Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje vamos aprender esse lindo chaveiro de coração em macramê. Separe todos os materiais e mãos a obra. Vamos prender as duas linhas no mosquetão. Dobra a linha ao meio e prenda com uma laçada. Música Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos de macramê. Música Vamos adicionar mais duas linhas, uma de cada lado. Dobre a linha ao meio e prenda com um nó festonê. Me acompanhe no vídeo. Música 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 Já deixe seu like para que esse conteúdo se espalhe para mais pessoas. Música Agora as últimas linhas. Vamos prender uma de cada lado com um nó laçada. Me acompanhe no vídeo. Música 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 Pronto. Todas as linhas presas. Vamos começar a trama em festonê. Me acompanhe no vídeo. Junte-se a nossa comunidade. Exclusiva. Seja membro para ter acesso a benefícios especiais, conteúdo exclusivo e interação mais próxima. Música 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 Agora vamos para os acabamentos. Me acompanhe no vídeo. Se gostou muito desse vídeo, mande um valeu demais para impulsionar o canal a crescer muito mais. Música 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 Compartilhe a sua experiência comigo aqui nos comentários. Ou se surgir alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu estou pronta para te ajudar. Música 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 Ajude a comunidade a crescer, compartilhe esse vídeo e contribua para que mais pessoas se beneficiem com o macramê. Música 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 Pronto. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Música 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 Música